Na profundeza das matas, das reduções missioneiras, A voz do tapice aldeia, numa canção Guarani, longe da sua clareira, Só na penumbra floresta, canta e distrai, alma inquieta, sabe os perigos daqui. E nos recantos da mente, brota a lição jesuíta, Cresce, agita e fustiga, o desgarrado da morra. Arró, arró, fé inclemente, devora a carne, tira a coragem de toda gente. Arró, arró, ovelha, monstro, garras, maldade, devora o cerno e dá liberdade. Arró, arró, ovelha, monstro, garras, salve, índio legendário, Pobre alma missioneira, procurando vão refúgio na copa de uma palmeira. Salve povo desgastado, pobre alma brasileira Não consegue ninguém deixar que desça dessa colmeira Arrô, arrô, fé e clemente Devora a carne, tira a coragem de toda a gente Arrô, arrô, ovelha monstro Garras maldade, devora o cerne da liberdade Salve índio legendário Pobre alma missioneira Procurando vão refúgio na copa de uma palmeira Salve povo desgastado Pobre alma brasileira Não consegue ninguém deixar que desça dessa palmeira Arrô, arrô, fé e clemente Devora a carne, tira a coragem de toda a gente Arrô, arrô, ovelha monstro Garras maldade, devora o cerne da liberdade Arrô, 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 ovelha monstro Garras maldade, devora o cerne da liberdade Arrô, arrô, ovo-ai made Guardia geniuses mesmo Valera a carne, tira a coragem de toda a gente